Tiago, conta-nos um pouco o que é a opinião dos documentários que acabamos de ver. Eu gostei dos documentários em geral, acho que estava muito bom a representação das terras. Gostei principalmente de Cervantes por causa da paisagem, da natureza. Tenho uma paisagem muito natural e acho que dá para fazer ótimas caminhadas. Bom, por nada, esta é a reunião de Tiago.